Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Robotrek Então no último episódio meio que a gente viu que a gente tinha que ter ido no banheiro Tentar procurar o Einstein Só que o cara tinha sumido Falamos lá com o Kotetsu, ele mandou a gente ir procurar no RD Opa, o controle não está conectado Então, como eu estava falando, a gente teve que... Só que a gente chega aqui e o cara fala que o pessoal de fora não pode entrar E estão aí perdidos Geralmente era para a gente usar o transceiver Aquela inútil da nossa assistente dá alguma dica Mas ela dá uma dica de construir armas Queria, eu já sei dessa bosta Fico pensando se não tem que voltar lá e falar com o... Oh, mas esse negócio da... a gente não saber onde é o... Que a gente sai correndo e na esperança de que... Ah, já era... Minha... 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 Minha esperança é falar com aquele rato e ver se ele tem alguma dica para a gente... courtsalley aplicá... ... ... Antes das... Se tu quiser falar isso, cara, você é a minha melhor esperança. Ah, devia ter lutado com ele, agora vai ter que lutar com os dois. Toma ele! A batalha acaba, o cara fica segurando a gente ali. Que inútil, tudo que eu fiz foi só salvar ele de um trabalho escravo e isso é toda a ajuda que ele dá. Não é um homem de entrega, então o cozinheiro está com todo mundo. Ah, será que a gente ajuda agora aqui? Se tu falar a mesma coisa, não sei nem porque eu falei com ele, se o cara falou do cozinheiro. E aí cara, boa hora, você tem um minuto? Nossa, a gente tinha que ter falado com ele. Claro! Bom, eu estou sem pessoal, é realmente um problema. Você levar algum... Olha só! Vamos levar alguma comida para o RD para mim? Diga que você é do Catherine e eles deixaram você entrar. Apenas fazer isso para mim. Tá certo. O cara não me entregou nada, mas beleza. Agora a gente pode entrar lá. Estranho, Catherine, eu só estou enganado, era para ser o pessoal que recolhe o lixo. Ah, qual é cara? Eu apertei para voltar e ele continua andando para frente. O negócio é que não importa a distância que o inimigo esteja. Ele sempre vai ter tempo para chegar na gente e nos atacar antes da gente atacar de novo. É, agora a gente vai ter que passar a mão na sequencia de lutas, porque é só agendar os caras aqui que eu... Ah, fora a porcaria! Já vou ter que colocar o que eu sou. Fica da puta, cara! Ah, vai se foder! Cara, é chato pra cacete isso, pô! O jogo fica segurando, não deixa a gente andar para escapar dessas magas. Porque do outro lado já vai ter mais um porrilhão de bichos ali esperando a gente. Assim acabou essa porra dessa luta aqui e aí o outro vai vir me pegar, pô! Pera, eu não entendi, eu ataquei o bicho com o machado e o negócio... Ah não, acho que o tempo acabou. Se bem que o negócio explodiu. Ah, toma aí também, pô! Gosto de jogar os outros por canta, é? O problema é que eu preciso lutar, mas eu não gosto de ser obrigado a fazer as coisas, tá ligado? Ah, que legal, peguei o caminho errado. Ah, que bosta! Agora eu lembrei, eu tenho que entrar onde eles saíram. Não tem jeito, a gente tem que lutar com essas porcaria. Eu tenho que entrar com essa porcaria. Ah, tem que ter outro no meio caminho, cara! Sabe o que é uma irritante? É você finalmente descobrir o que você tem que fazer E o jogo fica atrapalhando você avançar Rápido enquanto os otários estão lá em baixo Sai fora Leoa Ah não Cara, esse é muito chato porque Já tem uns inimigos, já está cheio de inimigos normal no caminho Aí eles ainda vão mandar mais inimigos Eu falei, preciso aumentar de nivel para poder... Ah mas essa porta aqui nunca está na porra do local O que que está? Calma a vontade Ah o palhaço ainda vai chamar outro Ah tá se achando né essa mocha Calma ai É eu ganho um bônus porque o covardão se mandou Eu passei, eu passei, você viu que eu passei Você não tem que me encher o saco não Quem é? Catherine? Ah bom, estou com fome, entra entra Valeu, nós estamos ocupados demais para descansar Mas coloca ai Nossa eles são evoluidos Eles tem chapéuzinho Um laser de mão de homem para rato É o meu trabalho Que ideia idiota Terminarei mais tarde Eu ainda preciso disso, otário O nosso novo chefe nos colocou a experimentar coisas estranhas Nós estamos fazendo uma máquina homem para rato Tô checando essas partes que o chefe diz que eles são uma antiga invenção Pense se é verdade Um laser de homem para rato no tamanho de uma mão é um trabalho Que idiota Terminarei mais tarde Inútil Um laser de homem para rato no tamanho de uma mão é um trabalho Óculos de camaleão estão descritos aqui Nossa eu ainda vou ter que fazer Ah beleza, pelo menos tem uma máquina aqui para poder usar Deixa eu ver, tem que ir aqui Óculos, ei Agora a gente pode avançar Eu tenho que ir pelo banheiro? É, eu tenho que ir pelo banheiro Finalmente criamos a porcaria do óculos Que é capaz de ver as coisas Que legal, ele tacou o óculos ali na cara dele Agora ele tem dois óculos Não vai parecer nem pouco esquisito Caramba, ainda falta 14 megas para aumentar mais um nível Será que é o total de pontos que eu ganhei? Ou tenho esse aqui? É, pois está aqui, eu deveria poder utilizar Eu acho que os 210 pontos é o que eu já ganhei no total com eles Manutenção é impossível. Podemos fazer um terceiro robô. Reciclar itens... A única coisa que me interessava era fazer o óculos. A gente já fez o óculos camaleão. A imagem ficou... Amigo do metrô nível 13... Como fazer um soco 2? Já sabemos? Espada 2... Agora soco 2? Será que é... Eu acho que estou fundindo com um soco de nível 2. Ah não, é soco 2 mesmo. Fazer um soco 2. O que que eu fiz a merda da espada? Preciso fazer... Deixa eu ver... 9 eu acho. E ai a gente vê se dá pra combinar... ... 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 do pessoal que ta pagando um dinheiro violento pra poder viajar e ai você vê os cara arremessando como se fosse um sapo de lixo a mala do povo e o pior, os cara faz isso mesmo você passa no terminal e vê os cara colocando as bagagens da população dentro dos aviões os cara ta arremessando igual um sapo de lixo porque você só pagou um dinheiro que provavelmente você nunca mais vai ver na vida e o cara tratar as suas coisas como porcaria beleza, já temos ai nível 7 vamos pegar em mais 2 socos vamos pegar em mais 2 socos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu acho que eu fiz o mais o que era preciso. E ai, soco 2 nível 9. E agora a gente vai ver se dá para combinar o soco 2 com qualquer coisa. Esse aqui é só para perder item. Bem, quem carrega o soco ai é o nosso N2. Caramba, o soco 2 é forte realmente. Eu dei uma enroladinha aqui, porque eu sei que para a gente chegar onde a gente tem que ir, é só um sapo. A verdade ele tem que retornar tudo para ele ter que voltar lá no banheiro. Olha só, filha da... Só a gente ser rápido o bastante que aqueles boss não aparecem. Ainda assim tem que ser muito rápido. Ah, seu otário! Vai fora, Leo! Olha o bicho chato! Deixa eu ver, eu tenho que ir para o banheiro, acho que eu tenho que retornar mais um pouco. Nossa, mas tem que ser muito rápido. Ah, tá bom. A gente aprendeu a... Ah, ele disse que eu tenho como... Ah, vai se ferrar, não adianta que você estiver perto você já... Agora é a parte mais legal. Esses aqui pelo menos- Esses aqui, pelo menos, nunca conseguem chegar na gente antes de dar o golpe. Ah, sei que a gente tenha usado... Esse aqui não chega. Não tem problema a gente estar na cara dele, a gente não pode ir para o lado dele. Pior que acho que o banheiro é para lá não. A gente só não pode encostar na lateral dele e ficar na linha de frente. Ah, vai cagar. Pior que eu estou na dúvida se o banheiro é para cá. Mas... Tá bom desde que a gente agora consegue ver as coisas. Ah, vai para merda. Cara, esse não gosta de a gente só passar do lado do bicho, é muito chato. Ele entrou na luta por causa disso. Ah, é. Vai fora o robôzinho. Tirou meu ataque especial. Ele explodiu. Perdedor. Olha. É assim que se balança as coisas. Não, é assim, cara. Ah, 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 ah. Pior que eu não lembro. A pior parte é que eu não lembro realmente onde é que está o banheiro. Ah, mas tem uma marca de chefão aqui. Vamos lá. Estamos na saída. Que bosta. Mas não é aqui que eu queria abrir. É bosta, eu sou bosta. Onde é que é o banheiro? Esse aqui de cima acho que não vai ter como evitar. Mas evitei. Seu otário. Vou apertar aqui para poder voltar. Vou apertar aqui para poder voltar de novo. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Não posso voltar para cá. Ah, que legal. Que legal. Não posso voltar para cá. Ah, você é fora. É bicho chato, cara. Você nem é tão esperto assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.